Aqui é o Carlos Eduardo Moreira 100 milhões Se bater eu vou fazer a meta De 100 mil inscritos Se bater eu vou comprar Bastante diamantes E é isso mesmo Se inscreve no canal E deixe seu like Bora pro Vídeo E aí galera Tudo bem com vocês? E aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E é isso mesmo Se inscreve aqui no canal E é isso mesmo galera Se inscreve aqui no meu canal Deixe seu like 100 milhões Aí eu vou comprar diamante Deixe o like Entendeu? Então bora pro vídeo E aí galera Eu espero que vocês tenham gostando do vídeo Bater a meta 100 mil likes E é isso mesmo Jogando Free Fire E da próxima vai ser jogando Free Fire Mas comprando diamante E terceiro Dando diamante pra ganhar Quarto Quarto Não sei Não sei Vocês comentem aqui no comentário Compartilhem E é isso mesmo Que? Me treino Alguém? 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 E aí E aí Dá salve aqui no vídeo Dá salve aqui no vídeo Ô gente Eu tô longe mesmo Eu tô indo aí Ô, fala aqui oi Fala aqui oi Fala oi pro canal aqui, eu tô gravando Tá bom Eu tô passando aqui ó Eu tô sem arma, eu só tenho arma E não é pistola Tá Tu já morreu? Não Eu tô bom, não sou ruim não Oi gente Ajuda aí o amigo Ajuda aí Ajuda, ajuda Eu tô morrendo Eu tava aqui no canal, tô gravando Matei A mulher da mãe O cara é louvando? Eu vou ter que deixar vocês morrendo Tô pegando Falou, é nóis Tô gravando aqui Tô gravando É isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso mesmo Sem mil likes Eu faço a parte 2 Então se inscreve aqui no canal E é isso Mimo E é isso Tchau 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 Tchau